Thiago, então hoje acaba aquela história chata, abessa, de 10 jogos. Qual é a sensação? Ah, é alegria. Alívio também, né? Porque a pressão no Flamengo era grande. Mas acho que todo mundo de parabéns. Todo mundo lutou, a gente até o final teve o pênalti. Mas todo mundo foi guerreiro, correu atrás, empatamos o jogo. Conseguimos virar. Eu acho que o Flamengo de hoje está de parabéns. Agora você teve uma falta, quase marcou de falta e fez um gol de cabeça. O que não é muito comum, você já fez um gol de cabeça. E foi um gol de raça, não é, Thiago? Foi, foi um gol de luta. Eu lutei o jogo todo. Eu luto o jogo todo, todos os jogos. Às vezes as coisas não dão certo, às vezes dá. Então hoje, graças a Deus, fui feliz em fazer o gol da vitória. Mas eu estou contente pela atuação no Flamengo hoje. A minha última só, Thiago. Agora, o que explica a mudança de postura do time do primeiro tempo para o segundo tempo? Primeiro tempo, uma postura um pouco mais relaxada. No segundo tempo, o time voltou a mil por hora, Thiago. Por quê? Eu não sei. Eu acho que a gente tentou ficar tranquilo no primeiro tempo, né? A gente sabe dar pressão, mas no primeiro tempo a gente tentou botar a bola no chão, ter tranquilidade. Só que a gente estava muito lento, a gente não estava criando. Então, no segundo tempo, era botar o coração na ponta de estudeira, a alma. E correr, correr era o que eu domino que a gente tinha que fazer. Então, acho que todo mundo fez. E a vitória veio, graças a Deus. Obrigado, Thiago.